Oxigenação, como estão, tem um sistema tapado, tem que haver oxigenação aqui dentro do sistema. Elas são todas da mesma idade? Elas ali não, elas começam, há um sistema no Japão que é o chamado Domo, que vocês vão, é uma piscina, e vocês passam por uma ponte para o meio da piscina, onde colocam as mudas, colocam a planta depois de germinada, num lado, e aquilo é um círculo, e à medida que o círculo, aquilo que está já esquematizado, que está automático, que a planta quando chega ao outro lado da piscina já está grande, sempre que são 30 dias, aquilo que está mesmo, para 30 dias ela vai mexendo, vai mexendo, até chegar a outra ponta e já fazem a colheita daquele lado. Eu quero trabalhar no meio da piscina. Como podem ver, isto é um sistema com esferovite, também uma das desvantagens é que este tipo de sistemas cria muito verdete, cria muitos problemas em termos de reações por parte da solução nutritiva com o contato com o sol, com os raios celulares. Aeropenia. Esta é realmente mais utilizada em termos urbanos, mais em alguns países. A nível europeu já se começa a ver alguns países, nomeadamente a França já há aplicado este tipo de sistema, onde as plantas estão em suportes verticais e onde temos aqui pulverizadores, temos aqui um pulverizador que lança a água com nutrientes diretamente para a raiz e como podem ver, permite-lhe um desenvolvimento ridiculado muito bom da planta. Este é um sistema mais arcaico, este está aqui em tipo em pirâmide, mas aquilo que é mais utilizado são estes cilindros, como podem ver. Esta que foi a ser no diesel world, este é um sistema destes, mas como podem ver, são utilizados estes sistemas verticais, onde temos aqui o tanque em baixo. A água pode ser pulverizada dentro deste cilindro, como pode ser enviada diretamente para cima e ela depois lá dentro cai em cascata e as raízes vão estando em contato com essa nutrição. Em termos de aproveitamento vertical, este sistema é muito, muito bom e de ser usado muito a nível europeu. Depois temos a aquapenia, onde aqui o que difere, eles podem ter o NFT, a aeropenia, etc. Aqui o que difere é que os peixes constroem aqui os nutrientes, ou seja, o próprio ciclo dos peixes criam a amónia, a amónia depois vai criar os nitratos, e principalmente os nitritos e os nitratos, e é lançado diretamente para as plantas, para as outras sombras de seca. Isto basicamente, isto é como ter um aquário, não é? Controlado. Atenção, há peixes melhor que outros para este tipo de sistema. Atualmente, aquilo que é mais utilizado é a tilápia, que é vegetariana, só que é proibida, ainda é proibida em Portugal, porque é uma espécie evasora. Portanto, estão agora, a aquapónica, neste caso, está agora a desenvolver alguma força para se desbloquear essa situação, mas basicamente este sistema funciona muito com um ciclo biológico, neste caso dos peixes, onde o próprio peixe cria a amónia, entram aqui as nitrossomas, que transformam essa amónia em nitrides, entram as bactérias de nitrobacter, que transformam em nitratos, e neste caso vão parar nas plantas. Esta técnica é mais utilizada para plantas de crescimento direto, tipo uma alface, uma viça, etc. Porque as concentrações de nutrientes, o que o próprio ciclo dos peixes consegue fornecer, é muito baixa. Daí, plantas, por exemplo, morango, que permite, que requer uma concentração de nutrientes maiores nas diferentes fases, não seja muito utilizada, porque os peixes realmente não conseguem, o ecossistema não consegue criar essa concentração. Pronto, em termos aqui da hidropenia urbana, falando aqui mais um contexto aqui da nossa empresa, da nossa, da Grow Home, aquilo que nós queremos realmente, e constatamos cada vez mais cá, a hidropenia será o futuro. Felizmente e infelizmente. Infelizmente, porque irá substituir a terra dos problemas que eventualmente nós vamos ter, e das secas, das situações de seca, que nós iremos cada vez ter mais. Ou seja, em termos de eficiência de água, de poupança de água, nós teremos que aplicar este tipo de técnica de forma mais concorrente. Em termos de produção de produtos, artículos de elevada qualidade, redução significativa de pesticidas, ou mesmo nula, quando eu digo significativa, pode acontecer algum tipo de praga e vocês, lá está, depois conforme as normas, as pessoas, podem utilizar ou não. E redução de contaminação de sólidos e linhas de água. Ou seja, aquilo que nós queremos, e o nosso trabalho diário, é realmente desmistificar um pouco a hidropenia em Portugal, que ainda é um mundo muito fechado, ainda é uma coisa muito pouco falada, e lá está. Vocês vão ao supermercado e já consomem muitas coisas feitas de hidropenia, mas não sabem que realmente é algo que ainda não está divulgado em Portugal. Pronto, como é que nós fazemos? Através de workshops, de ações de formação, estamos a ir às escolas, não para dizer aos miúdos que a alface vende um tudo, não, a alface vende a terra, mas queremos sempre, mostramos-lhes que é uma técnica que não vem substituir, infelizmente irá substituir, mas aquilo que nós queremos sempre é que seja sempre um complemento. Ou seja, eu tenho um espaço em casa, eu não tenho hipótese de colocar terra, então eu quero aproveitar o espaço na minha casa, então eu coletivo desta forma. e realmente ser um bocadinho, um complemento do cultivo em terra. Também estamos a ir a particulares em entidades, estamos a fazer algumas ações de formação, a aplicar algumas hortas, já aplicamos numa empresa e numa associação, onde as pessoas associação, pessoas que andam de cadeira de rodas, que estão em cadeira de rodas e conseguem, então, ter a sua horta. Portanto, estamos a aplicar estes temas e particulares em entidades. Como? Estamos a fazer hortas verticais deste tipo, mais pequenas, maiores, conforme o projeto, fazemos a customização, verticais ou horizontais. Neste caso, para 20, 40, 60, 100 plantas ou mais, já fizemos até 200 plantas a nível de paredes verticais. Fazemos a customização, ou seja, também fazemos, conforme o cliente, se tiver uma varanda bege, se quer uma bancada, se quer um sistema mais, que dê mais ali para aquela parede, nós fazemos essa customização. Ou seja, aplicamos nas casas, em particulares, nas varandas, nos terrassos, nas cozinhas. Eu, atualmente, tenho um sistema na cozinha, onde aquilo que eu gosto é de chegar ali, tirar uma folha de alface e meter-a na salada e ela continuar ali a crescer. Na restauração, nós também estamos a vender aqui na restauração. Isto é um sistema nosso, que depois é customizável, porque há plantas que se desenvolvem menos que outras e nós fazemos esta customização. Neste caso, foi um senhor que nos pediu um sistema para ervas aromáticas e nós fizemos o sistema onde os furos estavam mais perto uns dos outros e ele, de repente, cultivou alfaces e, como podem ver, os alfaces estão todas em cima umas das outras, mas ele estava feliz da vida, estava produzido nunca mais acabado. e, pronto, neste caso, para a restauração. Por exemplo, no Japão, atualmente, aquilo que existe, e é que um dos nossos objetivos, é haver sistemas dentro do restaurante onde vocês próprios podem acolher ou podem tirar o que vocês quiserem comer. Na Holanda, há um supermercado, o primeiro supermercado é hidropónico, onde vocês próprios podem tirar as vossas alfaces, os vossos morangos do próprio sistema, com a raiz. Ou seja, aquilo que nós queremos realmente é agradecer-vos, aqui a oportunidade que nos deram. Agora, só aqui, a título de brincadeira, qual é a outra vantagem que a hidroponia tem com esta foto? Quem me consegue dizer? Em casos de cheias, vocês conseguem salvar os vossos motivos? Se isto é uma brincadeira, este foi um produtor na Austrália, que teve uma petição perto de um rio, teve um caso de cheia e conseguiu-se salvar os motivos. Vamos fazer uma pergunta. Agradeço. Obrigado. Vamos passar agora às perguntas. Obrigado. Agradecer aqui a apresentação do Estevam, foi muitíssimo interessante. Já vejo-me uma série de caras convertidas. E, portanto, queria só fazer aqui algumas das nossas notas usuais. Portanto, a primeira é que a fizer de questões, por favor, se identifique. A segunda é pedir-vos para entregar o questionário à saída, quando acabarmos. E também que a apresentação e o vídeo que é feito nestas sessões, como sempre, na final da semana, vão estar disponíveis no site da Lijo E. E dizer-vos também o que é que nós temos planeado para os próximos pontos de encontro. Portanto, confirmado que temos no dia 21 de novembro uma sessão sobre a gestão do sistema elétrico com elevada penetração de energias renováveis pelo engenheiro António Albino Marques da REM. e estamos ainda a tentar que se realize, mas não temos confirmado ainda, no dia 7 de novembro, uma sessão sobre logística e micrologística urbana e que desafios é que nós temos na cidade do Returo em torno destas matérias. Tendo dito isto, vou abrir o espaço às vossas perguntas. Vamos reunir três perguntas à volta disso e depois nos temos. Percebe, pode ser? Exato, sim, pode ser. Boa tarde. Gostei muito por ouvir. Muito obrigado. Francisco de Secatura. A pergunta é, o líquido nutriente, quando acaba a função, o que é que se deve fazer com o líquido? Qual outro tratamento que se deve fazer se infiltrar na terra? Tem que esperar. Posso depender já? Ah, sim, depois. Vamos juntar aqui. Exato. Posso aproveitar que a minha pergunta é, antes deste senhor, já me fala da câmera e a minha pergunta era, aonde é que se arranjam os tais substratos, os tais elementos para adicionar à água? Bem lógico. Maria Sendas, qual o custo desses kits mais caseiros de baranda e tal? Aproximado, tá? Já posso? Então, respondendo à sua questão, aquilo que se faz, normalmente, faz-se uma reposição dos nutrientes, ou seja, nós temos, atualmente nós colocamos os nutrientes no depósito e fazemos medições, em termos de nós termos de medidores, de a chamada condutividade elétrica, que nos dá o valor, realmente, da concentração de nutrientes que está nessa solução. Temos parâmetros, ou seja, a condutividade elétrica, que vai ter a canaia entre 1.5 e 2.5, e quando começa a baixar de 1.5, aquilo que nós fazemos, tiramos essa água pelos nutrientes do depósito e utilizamos para germinação. Ou seja, nós temos os chamados berçários, onde fazemos a germinação, isto já estou a falar mais a nível comercial, de estufas grandes, de sistemas grandes. E aquilo que fazemos é, usamos essa água com nutrientes para fazer essa germinação, é o reaproveitamento que nós fazemos. Alguns produtores também o fazem. aquilo que eu faço na minha varanda é que faço reposição. Eu já não lanço essa água para germinação, porque eu faço pouca germinação, estamos a falar em sistemas de 40, 60 plantas, que não estou constantemente a fazer germinação. Aquilo que eu faço é uma reposição e, portanto, é aquilo que geralmente se faz para realmente aproveitar ainda essa água. mas como experiência própria não há muita substituição, não há muita reposição, porque as plantas, quando começam a crescer, em épocas, principalmente na época de verão, começam a consumir bastante. Você, de repente, em uma semana, consegue ficar sem água no depósito e aquilo que faz é fazer novamente uma solução nutritiva. Vocês estão a saber para ver aí. Obrigado. A questão ali da colega. Eu não queria falar a minha loja, mas sim, poderá falar. Pronto, nós... Mas, no fundo, ficamos sempre dependentes de comprar os nutrientes. Sim, é assim. Aquilo que nós fazemos, os nutrientes vendem-se. em grandes... Ou seja, há aqui uma coisa que eu não falei há pouco e é importante referir. Não sei se vos vou desanimar um pouco. Mas, hidroponia não é considerada biológica. Isto porquê? Em termos de legislação, o que é biológico tem que vir da terra. Ponto final. Só por causa disso. No entanto, nós temos nutrientes biológicos. Temos soluções biológicas colocadas neste tipo de sistemas que ninguém pode dizer que há ali qualquer contaminante não há qualquer fator que vai influenciar ali a planta. Eu considero, para mim, eu considero que vou fazer um cultivo biológico. Mas, se eu quero uma certificação, não vou conseguir. Existem várias opções no mercado, mas para grande escala. Estamos a falar em nutrientes que se vendem se calhar em sacas de 25 kg e você precisa só apenas de 400 gramas, por exemplo. E aquilo que nós fazemos é vendermos essas soluções em kits pequeninos para pequenos sistemas para a nível urbano, para hortas urbanas. Mas, sim, é que vende-se. Se você for, por exemplo, lá aqui e consegue comprar substratos, consegue fazer uma solução destas com um PVC normal que compra, um PVC sem chumbo. Atenção. Consegue fazer um sistema destes caseiro. Há várias soluções. Há aquelas mais que se faz em termos mais comercial. Mas, em termos de especialidade, em termos de tubos já feitos para este tipo de sistemas, substratos especiais para este tipo de sistemas, nutrientes para pequenas dosagens, nós estamos a especializar-nos nisso e o sistema que na nossa loja poderá adquirir e comprar. O custo. Estamos a falar em sistemas que nós vendemos sistemas chave na mão, ou seja, só não vendemos as plantas, vendemos tudo o que é o próprio sistema, os nutrientes, a bomba, o relógio temporizador, quem tem um relógio temporizador, tudo preparado para onde está a cultivar. Andarão à volta o sistema que nós temos para 30, 45 plantas ou na volta de 120 euros. O sistema horizontal. Os verticais andarão à volta dos 140 euros porque a bomba tem que ser mais potente, tem que ter um canal diferente. só eu vou perguntar a isso, Miguel Vargas, qual é o custo médio mensal para eles? Não só com os nutrientes, mas também a nível da elasticidade, sabem dizer mais ou menos? nós fizemos esse estudo para o nosso pequeno sistema e tínhamos um gasto em média para a volta dos 10, 15 euros por mês. Estamos a falar em nutrientes que duram para 20 litros de água, que é que nós utilizamos para pequenos sistemas, duram a volta de 6, 9 metros, pequenos kit. O kit custa 6 euros, para 6, 9 metros é muito deficiente, muito barato. Depois, em termos energéticos, é os tais uns 25 watts, 15 minutos ligado, 15 minutos ligado. Em situações de inverno de umidade relativa, nós aquilo que fazemos é ligarmos só durante 15 minutos durante a noite e o resto o tempo está desligado. Depois voltamos a ligar na manhã. Depois a água, estamos a falar em 20 litros que substituímos ou repomos em duas e duas, três e três semanas conforme a fase das plantas. Ou seja, fizemos esse estudo para a nossa bancada mais pequena na volta desse valor. Se atualmente compram uma alface por 60 centimos no continente, por isso, acho que conseguem, se conseguirem cultivar ainda muito mais, conseguem ter essa, ser uma vantagem muito grande. que é o melhor material para o polipropileno. o polipropileno. O polipropileno. Também falou em bancum. Sim. Quais é que são as diferenças de quantos destas? O polipropileno tem sempre uma ideia de que o polipropileno poderá ter contaminação de quantos destas? Sim, é sim. Confesso que nós trabalhamos com um fornecedor que nos certifica dos nossos tubos de polipropileno. em termos de agentes químicos temos a segurança completa que não temos qualquer contato não temos qualquer problema porque há aqui uma coisa que é verdade que é nada melhor que as plantas para nos dizer que realmente estamos a ter ali um fator externo e estamos ali a ter um fator contaminante. Eu já vi produções em PVC que claramente que eu via as folhas de alface que tinham em contacto com a estrutura a ficar completamente amarelas com a folha de cá em castanhas. O bambu confesso que eu vejo soluções lá fora eu quero comprar bambu em Portugal estou-me a ver um bocadinho a fluido para isso porque eu queria realmente estudar essa opção mas atualmente não sei se será uma vantagem ou não porque já me disseram que o bambu precisa de ter um tratamento e não sei se esse tratamento será realmente benéfico para algum tipo de plantas. Ou seja, é uma questão que nós estamos agora a estudar queremos arranjar um fornecedor de bambu e queremos realmente começar a fazer esse estudo mas de nós próprios. gostaria de saber alguma forma que tinha um sistema na sua definição gostaria de saber se este sistema é para o interior e para que tipo da polêmica dá para... ou seja aqui aquilo que nós utilizamos normalmente aquilo que nós metemos no interior perto da janela com alguma luminosidade de forma direta mas que tem a luminosidade uma luminosidade que tenha durante 4 a 6 horas ideal para algumas plantas seriam as 8 horas isso não é possível aquilo que se constata é que há plantas que desenvolvem-se mais lentamente que o normal mas elas desenvolvem-se porque realmente a luminosidade requerem mais horas de luminosidade no entanto existem opções se vocês realmente virem que temos uma cozinha ou mesmo se quiserem cultivar na sala se tivermos espaço indoor com pouca luminosidade adicionam os LEDs existem LEDs no mercado que fazem que permite cultivar indoor às escuras neste caso muitos sistemas estão que são indoor e que estão completamente às escuras LEDs com espectro vermelho e azul são específicas ah desculpa mas normalmente se colocar um sistema perto da janela e que essa janela tenha uma luminosidade entre 4 a 6 horas durante o dia não tem problema você é cultivar qualquer coisa eu tenho uma questão em relação à germinação eu não faço muita ideia se faz sentido e se calhar depende de planta para planta se faz sentido tirar as folhas e deixá-la continuar a crescer ou tirar a raiz e germinar outra mas sendo esse o segundo caso de tirar a planta toda e germinar outra vez se nos sistemas que vocês implementam ou que vendem para nível pessoal para nível habitacional se também incluem essa parte e como é que funciona o produto? nós comercializamos um substrato que é chamada espuma fenólica que é o mais utilizado para a hidrotomia que é uma espuma biodegradável é uma espuma que tem uma taxa de enrisamento de germinação que dá a volta dos 90 e tal por cento para nós é excelente e é facilmente manuseável já vem já vem adaptada para os sistemas de hidrotomia ou seja, basicamente eu dou sempre o exemplo de alface que é aquilo que é mais cultivado mas quando falo de alface falo um pouco de todos os cultivos mas nós colocamos as sementes dentro da espuma colocamos aquilo ao escuro durante 48 horas retiramos colocamos ali um pouco de luminosidade ela cresce e aquilo já vem piquetado e nós tiramos os quadradinhos a planta e colocamos dentro do sistema e ela quer há outras formas se vocês não tiverem aquele caso não se já germinar no morango germinar no morango é de se quase rezar para que ele germine porque ele mora quase um mês a germinar é muito difícil o que nós fazemos é compramos mas sempre com a garantia que aquelas mudas vêm realmente com terra certificada e biológica mas geralmente compramos a fornecedores que nos fornecem já as mudas germinadas em terra alguns em terra aquilo que nós fazemos é colocamos esses cubinhos terra com plantas germinadas dentro do sistema mas com o cuidado de ter um filtro à entrada de depósito para a terra não ir para os nutrientes para dentro da solução nutritiva à medida que a planta vai crescendo que a água vai passando a terra vai saindo vocês vão limpar no filtro e é tranquilo é que o que não podem fazer é como algumas pessoas fazem que é comprar já a planta com a terra e retirar a terra e deixar só que as raízes se meter no sistema nesse entretanto a planta pode morrer porque as raízes não estão habituadas a estar numa iraquoso é um choque para a planta ou pode realmente permanecer viva mas aquelas raízes morrem mas entretanto vão crescendo outras que vão estando neste caso adaptadas à água é dessa forma mais como espuma fenólica podemos mais com espuma pode decidir a primeira questão que é uma das mentais era a possível contaminação e alguns produtores que colaboravam o produto vamos ver em um produto tem que vir de contaminação e a segunda é se conseguia recolher sementes deste tipo de produção tal e qual como a produção na terra sim conseguimos se conseguimos tirar os sementes sem qualquer problema em termos daquilo que estava a dizer do lançar os produtos lançar a solução nutritiva estamos a falar em estufas que utilizam às vezes 5 mililitros de solução nutritiva e aquilo que se faz normalmente esses temas requerem alguma manutenção e aquilo que se vê é que muitas explorações aquilo que fazem é que ao lavar ao substituir a solução nutritiva é essa quantidade aquilo que fazem que não reaproveitam essa água lançam diretamente para os solos e para as águas podendo haver ali algum tipo de saturação de meios hídricos ou dos próprios terrenos a solução que é essa subnutrição da subnutrição pode haver isso porque este tipo de cultivo leva muito a que haja esse tipo de situações porque estamos a falar em 5 mililitros de água 5 mililitros de nutrientes estamos a falar em concentrações de alguns tipos de nutrientes com alguma significância eu atualmente não troco eu reponho eu vou reponho na fase inicial substituía porque andava muito naquela de descobrir como eu faço a minha solução nutritiva eu tenho a minha fórmula foi uma fórmula que ao longo das formações que eu tirei da minha experiência fui fazer nessa fórmula para pequenos cultivos eu na altura andava a substituir duas em duas semanas para fazer testes porque eu andava a fazer adição de nutrientes fazia o estudo das plantas do tempo que elas lá vão crescer e fazia análise ali no Iza essas plantas para ver se não estava a ter alguma chance ou a carência de algum tipo de nutrientes e aí nessa fase andava a ser substituído duas em duas semanas atualmente vou reponho não há problema de fechar a água e nutrientes pode haver se a concentração for baixa não não há problema nenhum se quiser substituir aquilo tiver os nutrientes com uma concentração alta alta nunca terá porque as próprias contas não permitiram isso mas se fizer essa substituição com uma concentração muito perto dos três e a condutividade elétrica muito perto dos três pode haver algum problema em termos neste caso a água com sais não sei se se tirar algum problema depois em termos de contaminação depois da água no sistema eu chamo-me Natália Cardeira basicamente tenho três perguntas daquilo que eu te queria disto é necessário uma técnica o senhor na sua quinta tem água na mexente no poço etc a água do cano aqui tem outro tratamento será válido não será válida as sementes tenho mesmo que as comprar não posso ter eu as minhas próprias sementes claro respondendo a sua questão as suas questões as sementes poderá adquirir como qualquer poderá fazer uma germinação com qualquer tipo de sementes é o que faço em casa mas é num pires exatamente pode fazer continuar a fazer sem qualquer problema em termos de do técnico de de ver um técnico nós e o nosso trabalho diário é acompanhar nós vendemos os temas e fazemos acompanhamento estamos a dar formação estamos a dar workshops muito aqui no Lisboa e no Porto para também para ensinar realmente as pessoas a fazerem esse tipo de controle porque estes temas podem ser automatizados eles já são automatizados para grandes explorações mas para os nossos pequenos kits em casa ter uma automação e estamos a falar em levar ali o preço já não diria 120 euros já diria se calhar quase o dobro e aquilo que nós fazemos é fazermos monitorização nós próprios com um medidor de pH com um medidor de conectividade elétrica com um medidor de temperatura vamos lá numa fase inicial sim é preciso realmente ir todos os dias ao sistema e ver como é que a sua água por exemplo eu estou no Lumiar tenho uma água que eu pelos testes que eu já fiz e pela experiência que eu já tive ao longo destes anos atualmente eu só vou lá uma vez por semana fazer as missões porque já sei que a água é realmente é compatível com os nutrientes que eu estou a colocar mas se você se morar no Porto se morar no Algarve onde a criatura de ciscos de água é diferente mas como estamos a falar em pequenas quantidades de água poderá haver ali uma variação mais em termos de pH porque em termos de comitividade elétrica normalmente a água normal da rede vem já com 0.5